Olá meus amores, eu estou aqui na feirinha do Shopping Porto Braz Olha só gente, a feirinha Vocês não imaginam o que eu achei aqui Olha só, olha só gente A coleção aqui da loja Bijuli Vou mostrar mais aqui um pouquinho da feirinha, tá? Aqui essa feirinha é bem legalzinha Fica no Shopping Porto Braz Vocês aí que não conhecem essa feirinha Pode vir pra cá que tem peças muito bacanas aqui Agora vamos focar aqui na coleção da Bijuli Olha só gente, o contato Tem Instagram, tem WhatsApp, faz envio Aqui fica no Shopping Porto Braz, a banca Olha só gente, vou começar por esse colete aqui Olha o precinho Colete em couro Mas super diferenciado Olha só Com uma tampinha aqui de bolsinho Tá bem legal Apenas 15 reais Esse colete Ele tem um super diferenciado Que eu não tinha visto assim ainda O corinho com esse detalhe Achei super bacana E o precinho tá maravilhoso Olha só Mais peças aqui, olha O conjunto aqui que ele montou A blusa em couro Com a saia Olha só A blusinha em couro 15 reais Muito baratinho Vou focar mais pra cá pra vocês verem Olha Tá bem bacana, né? Ela tem a preguinha ali Aquela manguinha bufante Estilo princesa Bem legal E a saia, olha só Bem bacana a saia Tá muito bonita A saia em couro 25 reais E tem mais peças bacanas aqui Olha só gente A blusinha com detalhe ali em cima Pode usar como ciganinha Ombro a ombro Com manguinha Bem legal Ele montou aqui com a saia Tá bem bacana As peças aqui Essas de couro tá 15 E as blusinhas ciganinhas Tão 20 20 Olha só gente Ele tá passando aqui pra mim Essas aqui é 20 reais Essas ciganinhas É de linho É de linho Ciganinha em linho 20 reais E a saia em linho O envelope tá 35 A saia envelope em linho 35 A midi 30 A midi 30 E ela tem os tamanhos né Até o GG Até o extra G Olha só gente Que legal Aí vai ter a outra aqui Olha Tá 35 Que é com fivela 35 também Olha só Essa vem com fivelinha Com cintinho De botões na frente É uma saia em linho Tem bolsos aqui Olha Do ladinho né Sim Essa daqui também Olha É bolso falso É bolso falso É um disfarçadinho de bolsinho Tá legal Olha só gente Tá bem bonita Aquele motor Ficou super show Aqui os looks Olha só gente Aí vou explicar de novo pra vocês As blusinhas 20 reais Vai ter PMG E GG também Até o GG Vai ter PMG e GG 20 reais E essa saia aqui está 35 Aqui ó 30 30 35 E 35 Deu pra explicar legalzinho aí né meus amores E ó E as blusinhas 20 E essa de couro 15 E essa saia aqui de couro que está show 25 Vai ter tamanhos ainda desse look aqui PMG Olha só E esse colete vai ter opções de cores PMG também Preta e nude P também P Não PMG Preta e nude Preta e nude Vai ter o tamanho PMG Olha só gente Olha só Já vou mostrar aqui pra vocês Olha Beijo ali Tá Ele colocou aqui Era no Valtier Essa banca Agora veio pra cá Pro Shopping Porto Brás Olha só gente Bem bonita Olha só Essa tem bolsinho mesmo né Não é Não é só a tampinha Bolsinho mesmo Olha só Tem botões Bem legal Tá muito bonita Gente a qualidade Maravilhosa 35 também 35 E vai ter até o extra G GG Até o GG Essa daqui olha Bisco Bengali Essa tem até o extra G Sim Tem Essa é visco Bengalini Tá É viscose com bengalini Bem macio Super diferenciado Olha só Tem cintinho E essa é a tampinha De bolsinho E com fivela E com fivela Olha só E os botões Maravilhosa a qualidade Vocês não tem noção Legal que ele vai ter os tamanhos aí especiais Até GG Extra G Olha só gente Bem legal né Olha só gente Ele tá mostrando aqui Igual aquela vermelha que eu mostrei estampada Essa aqui é outra cor Também bem bonita Com bolsinho de verdade Está show É 35 né Isso Precinho bacana 35 reais Vamos ir pra cá Pra loja Beijo Li Aqui no Shopping Porto Brás Gente E ele vai ter muitas opções aqui Olha meus amores De cores São saias em ninho Saia com viscolinho né Isso E outras viscose com bengalini Isso Então tem vários tecidos aqui das saias Bem legal Outras olha Em corino Bem legal também Eu amo essas de corino Então tem uma qualidade muito boa Bem macia Muitas cores bacanas Aqui você aceita até cartão aqui na banca Sim Olha só gente Ele aceita até cartão aqui na banca Bem legal né Com pequeno acréscimo Com pequeno acréscimo meus amores Se for cartão Se for no dinheiro aqui é bem melhor pra negociar O seu envio aqui é a partir de quantas peças? Três peças envio Faz correio ônibus Também Olha só meus amores Ônibus e transportadora Ele faz correio ônibus Transportadora A partir de três peças você já envia Isso Olha só a dica aí meus amores Pode vir pra cá E o atacado pra comprar aqui na banca? Também Quantas peças? Três peças Três pecinhas também Você já leva aqui no atacado Se você vir comprar aqui na banca também É isso aí meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevendo aí no canal Deixando uma curtida A banca aqui 722 Olha só Muito estoque Tá bom meus amores? Saindo por aqui hoje Beijo, beijo